Se você possui bens de valor superior a 5 mil reais, como quadros, relógios, joias, você deve declará-los no seu imposto de renda. Imóveis e veículos também devem ser declarados independentemente do valor. A Receita pede que você divulgue sempre o valor desses bens pelo custo de aquisição, que é o valor que você pagou inicialmente por esses bens. Isso acontece porque quando você vende esses bens e você tem lucro, ou chamado ganho de capital, é apurada então a diferença entre o preço de aquisição e o valor de venda. Sobre esse lucro, você tem um desconto de 15%, que é o imposto sobre o ganho de capital. Então, para a Receita é sempre interessante que você não atualize esses valores do custo de aquisição, porque quanto maior a diferença entre o preço inicial e o preço de venda, mais imposto a Receita vai arrecadar. A única brecha que você vai ter aí é que você pode adicionar ao valor de aquisição do imóvel, por exemplo, benfeitorias que você realizou, como reformas. Mas, mesmo assim, você não consegue atualizar o valor do imóvel a preço de mercado. Você deve atualizar apenas quando você for fazer a venda para apurar aí qual foi a diferença entre o valor de compra e o valor de venda.